Equilíbrio Oferecimento You Up Academia por hora Baixe agora Ai vamos acordar Bom dia, coisa boa ta com vocês Viu, sabadão começou e hoje o programa ta tão bacana Já já vocês vão saber porque Mas é o seguinte, essa semana eu fui numa loja Que tava em promoção, calças em promoção E é claro que eu ia experimentar Então eu peguei lá 38 Na hora que eu fui experimentar não entrou na perna Não é assim né, estranho né, porque geralmente Eu uso 38, 40 Então eu vou experimentar a 40, ai eu fui pôr na 40 Não passou da cintura Ai teve esse minuto de silêncio Tipo, o que ta acontecendo? Ai eu peguei a 42, disse ah, 42 vai dar Mesma coisa, eu não consegui fechar o botão A 44 deu certo Só que ficou aquela banha do lado assim solta Sabe quando ta apertando demais entre a bunda E o flanco, ficou aquela coisa assim ó Pra fora, então eu vou ver a 46 Mas já naquela coisa assim 46 Ai eu pus a 46 Ficou perfeita, a calça ficou linda Vestiu super bem, deixa eu só explicar pra vocês Eu quando era adolescente, pré-adolescente Já criança, eu fui muito gordinho Eu tive uma fase de ser gordinho, já falei aqui no programa E eu lembro certinho Quando eu morava em São Sebastião, que minha mãe comprou uma casa Pra mim, e a calça era 46 de adulto Eu lembro que foi quando eu tive uma noção De que alguma coisa tava errada comigo Voltando, ai eu falei pra moça da loja Moça, eu geralmente uso 40, 38, essa calça é 46 Tá tudo certo? Ai ela olhou pra mim e falou assim, ah na verdade essa calça ta em promoção Então ela ta em promoção porque ela veio com defeito na numeração Ela veio com a numeração errada Eu não sabia se eu dava um beijo na boca da moça de alegria Ou se eu xingava e processava a loja Porque o susto que eu levei Meu Deus, mas será que eu comi tanto assim no Natal Que eu já passei do 38 pro 46 São traumas que ex-gordinhos me entenderão Então assim, a partir do momento que se criou uma numeração Porque pelo menos aqui no Brasil isso não é seguido Porque as vezes a gente nem precisaria experimentar a calça Se ela fosse o número certo Que é combinado da maneira certa que deveria ser feito Pra que por número então? Pelo amor de Deus Mas será que aqui no Brasil nem a numeração da calça tem que ser certa? Ah que nervo né? Olha eu suei tanto que eu acho que já perdi umas 200 calorias Só experimentando calça e tirando calça Uma coisa que é certa e não tem enganação é UUP É tanto lugar bacana pra você conhecer com UUP Além dessa variedade toda Você pode também pagar somente pelos minutos que você ta usando Então eu fui lá e usei uma horinha Só pra pagar por uma hora Hoje eu quero ficar duas horas na academia Você paga somente por duas horas a academia que você quiser Pra você treinar pilates, musculação, natação, fazer alongamento, RPG Tanta coisa que pra você Baixe agora Segredo só pra quem ta assistindo o programa 20 reais pra você que faz assinatura Então já UUP Vale a pena você conhecer Bora ver rapidinho o que vai ter hoje no programa Hoje vamos deixar algumas dúvidas aqui sobre a questão do trigo A gente ta aqui hoje pra ensinar pra vocês o picolé multifruti E eu vou falar pra vocês um pouquinho do fast training em membros superiores Tem gente que quando namora ou é casado fala assim Casei, engordei, to namorando e engordei Mas tem gente que usa o amor também como motivo pra você conseguir levar uma vida mais saudável E a gente vai conversar com eles porque olha Casal que permanece junto na dieta fica junto pro resto da vida, não é verdade? Por favor, Patrícia e Bruno Oi Bem linda Que legal ter vocês aqui, viu? Vocês estão aqui de São José mesmo Agora sim Agora sim, não que vocês vieram Itapira Itapira fica onde? Perto de Agostinho Endóia Por que que eu trouxe esses dois aqui, gente? Eles tem um perfil tão bacana, tão bacana no Instagram Que eu recomendo vocês super seguirem Que a gente fala motivação A2, mas é motivacão A2 Quando que vocês tiveram a ideia de fazer esse perfil? Bom, a gente teve a ideia de fazer em agosto que foi quando a gente resolveu mudar de vez, né? Agosto de 2016 Isso é diferente, isso não é quando a gente vê um casal que se dispõe a fazer uma dieta mudar Quem sentiu a necessidade primeiro? Teve isso ou não? Não, a gente sempre fez A gente, um fazia um pouco, a gente era muito sanfone Então um emagrecia muito, daí um tava mais gérrimo, o outro tava mais gordo Daí o outro fica muito gordo Nunca a gente conseguiu conciliar tipo os dois a mesmo Os dois deles Então com o C Aí a gente começava a comer de novo, então a gente fazia e emagrecia, ficava bom, né? Daí a gente, ah, agora vamos comer pizza, vamos comer tudo Eu vou mostrar pra vocês, tem um antes e depois dos dois aqui, pra vocês verem a diferença, que bacana Achei muito legal Essa foto tava com 76kg e na outra tava com 69kg E essa daqui é da Patrícia Patrícia tava comentando que o seu não mudou tanto na balança, foi mais medida É, na balança 1kg mais ou menos, e aí o resto das medidas, porcentagem de gordura O que que foi diferente dessa vez pra vocês do que da outra vez? É claro que teve a união de vocês dois, mas o que que vocês fizeram de primordial que vocês têm putz? Isso fez toda a diferença A gente não aguentava mais esse negócio, tipo, a gente não tava se gostando, né? De se olhar no espelho e falava, nossa, tá ruim A gente vai na nutricionista Buscar por uma nutricionista, você acha que também fez a diferença pra vocês? Fez a diferença, porque a gente fazia dieta, mas fazia Ah, isso aqui é bom pra comer, pra emagrecer, a gente comia Ah, mas isso aqui também é bom Daí ia acrescentando um monte de coisa que era boa e ficava muito, né? E comia na quantidade que a gente queria, então não tinha Não tem muito controle, então é importante Agora a gente foi aprender a pesar os alimentos, que é importante Vocês pesam? Pesam Olha, eu já vou mostrar pra vocês aí de casa que é uma comida mais gostosa que a outra só de ver Imagina a gente comendo Mas a gente aprende também Uma sobremesa tão legal pra esse verão, que tá calor Vai fazer muito bem pra você, com certeza vai também te refrescar Oi gente, eu sou a Flávia Malta, fundadora da F4H E a gente tá aqui hoje pra ensinar pra vocês o picolé multifrute Anote os ingredientes Blueberry Manga Pedaços de coco Gudgeberry Kiwi E água de coco Pra receita de hoje a gente vai estar utilizando essas forminhas específicas pra picolé Caso você não tenha ou não consiga comprar, você pode estar utilizando o copinho descartável com palito de picolé Agora, essas frutas que a gente vai estar utilizando são uma sugestão Mas você pode estar utilizando as frutas do seu gosto Agora a gente vai colocando de forma sortida as frutas pra que elas fiquem bem bonitas no potinho Você pode estar utilizando vários tipos diferentes de frutas pra que eles fiquem bem nutritivos e com cores bem diferentes O legal dessa receita é quando o seu filho tem aquele costume de não gostar muito das frutas E essa é uma forma de você estar incentivando eles a estarem comendo de uma forma bem divertida e gostosa Agora a gente preenche com água de coco Nessa etapa de espetar o palitinho É legal você prestar atenção pra ver se ele não sai nem muito pra frente nem muito pra trás Então você tem que manter ele no centro Você pode estar fazendo o suco da sua fruta favorita Colocando pedaços dela junto com o suco Coloca os picolés por até aproximadamente 8 horas no freezer Uma dica pra desenformar é colocar o seu picolé embaixo da água corrente Com muito cuidado pra que a água não entre dentro do seu picolé Na hora de puxar se puxa com cuidado desvencilhando pra cá e pra lá Pra que não saia só o palito na sua mão Tá aqui uma dica bem gostosa pra você se refrescar nesse verão E manter assim uma vida bem saudável Por falar em comer saudável A gente da F4H da Food for You Estamos atendendo de terça a sábado das 18h às 22h No telefone 3933 1674 O nosso cardápio se encontra disponível no www.f4h.com.br E aguarde que nesse ano muitas novidades estão vindo Um grande beijo pra todos vocês Até a próxima Legal, não é? Muito legal Nossa, muito gostoso, né? Super boa saída Por falar, gente, olha aqui Eu não sei nem como mostrar Porque dá vontade de comer tudo isso aqui Então tudo que vocês fazem aqui É prescrição da nutricionista de vocês Isso É, a gente segue o cardápio e a gente vai variando Fazendo as prescrições É, pra não enjoar também E a gente desde o começo tentou pensar Vamos fazer alguma coisa bem bonita Que dê vontade da gente comer Pra gente se manter na dieta Porque senão ia ser difícil Porque a gente come com os olhos também Não adianta, né? E eu adoro fazer prato bonito Então pra mim Nossa, e ficar um mais lindo que o outro Parece com o chefe de cozinha mesmo O que eu pude ver nas fotos É que o carboidrato de vocês Ele é bem reduzido Isso tem a ver com o plano alimentar de vocês também Ah, no início teve A gente tava pra perder bastante gordura A gente tinha muito... A gente tava emagrecendo nós dois no começo Agora o Bruno aumentou a quantidade de carboidrato Porque agora ele quer ganhar Ele emagreceu bastante já É A farinha de trigo Vocês cortaram? Nada, tudo Gente, mas o trigo eu vou te falar A gente tá tão acostumado a comer o pãozinho com trigo Aliás, o doutor Aloysio vai até mostrar pra gente O que o tal do glúten Que é um fantasma Que todo mundo fala Mas ninguém sabe pra que que serve Pra que que não serve E porque que a gente precisa evitar a farinha de trigo A escolha é certa Olá gente Hoje vamos deixar algumas dúvidas aqui sobre a questão do trigo E aí, o que que é glúten? A gente tem que tirar de fato? É bom? É ruim? Vamos entender algumas coisas Primeiro, o que que é glúten de fato? Glúten nada mais é do que uma proteína Do latim que significa cola Essa proteína na verdade tá presente em vários cereais O grande problema dessa questão do glúten é Poxa, todo mundo tem que tirar? Na verdade não Assim, a gente tem que ver esse nível de sensibilidade A gente pode chegar a essa questão Poxa, eu me sinto mal Tem cólicas Tem algumas alterações intestinais A gente já pode estar começando a verificar alguns outros sintomas Por exemplo, ó Tive lesões na pele, alergias Isso pode estar relacionado a essa questão do glúten Por isso que hoje em dia a gente fala muito cuidado com esse glúten A menor parte da população vai chegar ao ponto de ter uma doença Que é a doença celíaca É justamente uma questão que gera alterações no intestino Pode ter diarreias, constipações importantes E alterações nesse fluxo intestinal Hoje o glúten ou a proteína, essa questão dos cereais Hoje em dia de fato não é a mesma coisa do passado Por isso que hoje em dia a gente tem ficado cada vez mais atento a essa questão Hoje com vários processos de modificação Aumento essa questão da potência desse glúten Porque acaba dando mais liga de fato a essa questão dos farinaços de uma forma geral Acabou que isso veio piorando nossos quadros Essa questão do trigo do passado, esse trigo mais ancestral Acabava gerando menos problemas Por isso que a gente falava antigamente que o pãozinho não era tão maléfico como é hoje Com certeza Mas de fato se você ainda está sentindo Olha, eu não tive tantas alterações Escolha pelo menos um pão que seja com fermentação natural Que a gente tem que pegar um trigo um pouquinho mais ancestral Não tão modificado como esse que a gente tem hoje Se a gente tiver algum grau de intolerância A gente pode fazer algum tipo de substituição Para realmente a gente Poxa, quero manter algum tipo de farinha Quero tentar fazer algumas receitas Com certeza Hoje está muito acessível essa questão das farinhas de amêndoas Por exemplo, farinha de castanhas Que eu acho que fica uma, na verdade uma receita bem mais gostosa Ao meu ver, pelo menos o sabor é fantástico E você acaba tendo essa liga também E em outras farinhas que a gente pode tentar trabalhar Então uma farinha de coco Farinha realmente bem do bem Vamos colocar dessa forma Fica aí mais uma dica para vocês sempre fazerem a escolha certa Você vê que interessante, né? A gente precisa aprender a cortar Aliás, tem umas receitas que vocês postam aqui Que nem essa daqui do... Bolinho de banana Isso aqui você faz com o que? A base dele? É aveia Às vezes eu faço com aveia Às vezes com farinha de amêndoa também Hum Aí, banana amassada Um pouquinho de fermento Canela Um ovo Um ovo E substitui bem já, né? A vontade de comer um pãozinho Nossa, super! Eu faço doce e salgado também Daí o salgado eu faço só o ovo, aveia E coloco o gergelim em cima Tá bonitinho ver os dois assim? Super motivados, juntinho, ajudando um ao outro Já já a gente vai conversar um pouco mais sobre dieta e também atividade física Mas a gente vai rapidinho para o break agora com a saúde mel Com uma dica muito importante para você ir de casa ainda mais agora no verão Você sabe quais são as três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? A gente já volta com a resposta, não sai daí! Tchau! Tchau!